. . . a morada aí o que é o melhor o que é o o o Ele está com vergonha do Rony aí. Vamos filmar, né? Vamos filmar, né? Vamos filmar. Vamos filmar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau